Boa tarde pra você, Deus abençoe e viva Santo Antônio, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, mas sobretudo Santo Antônio dos pobres, isso, Santo Antônio é casamenteiro, é, Santo Antônio ajuda a gente a achar as coisas perdidas, ajuda, Santo Antônio é grande pregador, é, mas Santo Antônio ficou santo, não por causa disso, ficou santo por causa dos pobres, pelo seu amor aos pobres e por isso hoje em todos os lugares a gente abençoa o pãozinho de Santo Antônio que a gente guarda dentro de casa, no lugar dos mantimentos, lembrando duas coisas importantes, primeiro que Deus nunca nos deixa faltar, o pão e segundo que todas as vezes que eu abri o meu armário, olhar para o pão, eu devo me lembrar do pobre que não tem pão para comer e levar até o pobre ou a comida, porque Jesus disse, estive com fome e me desce de comer, reza comigo o terço agora, creio em Deus Pai Todo Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, para descer o seu ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios, os mistérios luminosos e o primeiro mistério luminoso que nós vamos contemplar é o batismo de Jesus no Jordão. Vou rezar esse primeiro mistério, gente, com a Lúcia Maria Dantas Soares. A Lúcia, gente, é do Guarujá, São Paulo. Ô Lúcia, boa tarde. Boa tarde, padre. Lúcia, seja bem-vinda, muito obrigado de estar rezando com a gente aqui, viu Lúcia? Obrigado, Senhor. Olha, me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu vou rezar essa intenção pela saúde da família, exclusivamente pela minha irmã que se encontra com a enfermidade, pela paz da família, pela família Dantas Soares Pereira e Santos. E para todas as comunidades. E pelo aniversário da minha mãe que vai fazer 101 anos agora, dia 24 de junho. Pô, que beleza. Que seja muito capaz para ela e saúde, para toda a família. 101 anos, que beleza, gente. 101 anos. Que beleza. Olha, então vamos rezar assim com muita fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, muito obrigado mesmo E olha, eu vou rezar agora esse segundo, aliás, nós vamos contemplar o segundo mistério O segundo mistério luminoso, são as bodas de Caná, aquele casamento que Jesus realiza seu primeiro milagre E eu vou rezar com a Nair Oliveira dos Santos, a Nair Oliveira dos Santos da cidade de Caixara, no Rio Grande do Sul Ô Nair, boa tarde Boa tarde, padre Nair, seja bem-vinda, viu? Obrigada Seja bem-vinda, muito obrigado de estar rezando com a gente aqui Me conta aqui, ó, pra quem nós vamos rezar esse terço, Nair? Ó, padre, é com alegria que a gente está recebendo o Senhor em minha casa Muito obrigado, bem-vinda, muito obrigado, eu também estou muito feliz com a gente, com você aqui Em minha casa, vou rezar em primeiro lugar para o descanso de cana da minha mãe O pai, acho que faz um mês que ela partiu Um mês, bem-vinda, vamos rezar assim para Jesus trazer para... Vamos rezar por ela, vamos rezar por todos vocês para que sejam confortados, consolados Estou pedindo para os meus irmãos e irmãos E rezar também por todos os doentes da nossa comunidade Quero rezar também pela minha... pela mãe de uma amiga minha que está muito doente Amém, vamos rezar sim E também pelos médicos e médicos, enfermeiros e enfermeiras Sim E todos os jornalistas da minha comunidade E nós vamos rezar sim E vamos rezar para o Senhor trazer sempre para o coração da gente a paz que a gente precisa Viu bem? Vamos rezar sim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos alorou e perdoai as nossas doentes Assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido E não nos chequei de tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Naí. Vamos rezar muito por você, viu? Por toda a sua família. Pode deixar, viu bem? No terceiro mistério, nós vamos contemplar a proclamação do reino. E eu vou rezar nesse terceiro mistério, aliás, é, nesse terceiro mistério, eu vou rezar com a Maria Regina Ferro Corrêa. A Maria Regina é da cidade Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Maria Regina, boa tarde. Boa tarde, padre. Deus abençoe, seja bem-vinda, muito obrigado de rezar com a gente aqui, viu bem? Me diga aqui, pra quem que nós vamos rezar? Ah, eu vou dedicar pela vida da minha saúde, a minha família e em especial pra um amigo meu que tá necessitando muito da ajuda de Deus na saúde dele. Com certeza. Que é o João Edir, vamos rezar. E por vocês aí da Rede Vida. Muito obrigado mesmo. Vamos rezar então, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe você, Maria Regina e toda a sua família, viu bem? Olha aqui, gente, no quarto mistério nós vamos contemplar a transfiguração de Jesus. E eu vou rezar, gente, esse quarto mistério com a Maria Terezinha de Moura Silva, a Maria Terezinha da cidade de Contagem, Minas Gerais. Terezinha, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda para rezar com a gente, muito obrigado. Ah, por favor. Deus abençoe você, viu, Terezinha? Amém. Me conta para quem que nós vamos rezar. Ó, eu quero pedir para a minha saúde, a saúde do Mário, meu esposo. Isso. Para o William, mas não me engano, para o meu filho. Para Deus o benção mais, para o dia de Santo Antônio. Deus abençoe você, o amor, Deus abençoe você, passou no carrinho de todos que estão solteiros, é da minha família. Isso. Pela paz do mundo, pelo aniversário de casamento meu, que eu fiz o dia 3 próximo. Que beleza. E para você também. Muito obrigado, bem, muito obrigado. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era o Espírito Santo, agora o Espírito Santo é convosco. Amém. Muito obrigado, Teresinha. Deus abençoe muito você e sua família. No quinto mistério nós vamos contemplar a instituição da Eucaristia. E eu vou rezar agora com a Elenice Zocolan, de Vargem Grande do Sul, em São Paulo. Elenice, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda, Deus abençoe você, viu, bem? Amém. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Vamos rezar para você da minha saúde. Tá. Para a minha saúde da minha família. Isso. E para Nossa Senhora passar na frente do emprego com meu sobrinho. E vai passar na frente. E para o Senhor também. Muito obrigado. E pode ter confiança que vai passar na frente e vai conseguir. Vamos rezar assim ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdemos a quem nos tem ofendido. E não deixeis sair tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Muito obrigado, Elenice Deus abençoe muito você, viu bem Olha, gente, agora nós vamos rezar a salva rainha Eu quero lembrar hoje, pedindo por todos aqueles que rezam conosco Pedindo a intercessão de Santo Antônio Rezo pela Áurea Colli, que pede pela saúde da Maria, da mãe dela Dona Juracia e a irmã Juliana A Regilda Lacerda, quero rezar pela Ercília Chagas E olha quantos aniversários hoje Hoje, ontem, agora começa ontem 59 anos de casado de Fábio Chabudê e a Maria Cardo Carmo Bodas de cereja Cereja? Cerejeira, né, gente? Bodas de cereja, cereja não, cerejeira Ó, hoje é aniversário da Dora Costa Lá da minha paróquia, Deus abençoe Também na minha paróquia O Diácono que trabalha comigo Diácono Antônio Monge faz aniversário Doutor Antônio Luciano, lá da minha paróquia Doutora Janete, também lá faz aniversário E o Ricardo Mota, também faz aniversário E nós rezamos assim Salve rainha, mãe de misericórdia Vida, doçura, esperança Nossa salve A vós bradamos degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos Eu nos vouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce santo e virgem Maria Rogai por nós Santa mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Hoje eu estou aqui com vocês, viu Hora da família Três horas da tarde Eu encontro com você aqui Tá bom? Seja mais esse dia Todo em louvor Eu vejo Maria Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém